E ontem, indígenas realizaram uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto para cobrar do governo Temer respeito aos seus direitos. Carregando uma grande faixa, os indígenas cobraram do governo interino políticas de demarcação de terras e a defesa de direitos constitucionais. De junho de 2015 a maio de 2016, foram publicados pela FUNAI os relatórios de identificação e delimitação de 12 terras indígenas. As portarias declaratórias de 14 terras indígenas foram assinadas pelos ministros da Justiça Eduardo Cardoso e Eugênio Aragão, além dos decretos de homologação assinados pela presidenta Dilma de oito terras. Nós queremos até conversar com o Michel Temer sobre isso, porque nós já estamos sofrendo muito no Brasil. A gente foi matado por causa da nossa terra e para nós não temos justiça. Como nós estamos pobres, para nós não temos justiça.